Olá, eu sou Jô Santos. Eu tenho pretensão de mexer um pouquinho na minha cozinha para promovermos alguns encontros, cozinharmos juntos, mas para isso eu gostaria de modificar aqui um pouquinho. Essa é a área seca onde deveria estar minha cafeteira, mas aqui eu não tenho ponto de luz. Vamos ver o que eu vou conseguir nesse espaço de tempo, gastando pouco e mexer um pouquinho na cozinha para deixar mais aconchegante para promovermos os nossos encontros. Gostaria de mexer nessa válvula, talvez trocar a cuba, essa torneira, remover esse filtro, mexer aqui nesses azulejos, vejamos aqui. Fogão acho que vai ficar semelhante a esse mesmo, eu não gosto muito de vidros. Então, minha gatinha Mel ali, passando para a área de serviços. Aqui atrás eu tenho um armário, onde eu gostaria de torná-lo mais compacto, tem liquidificador, micro-ondas. A geladeira está exatamente no ponto da pia, no ponto que eu cozinho. Tem aqui um pé direito bem alto, dá para fazer, dá para dar uma mexidinha no teto, né? Pouca coisa. E melhorar isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar? E em breve nós nos encontramos. Vejamos o que vai ser possível, gastando pouco, né? Tá bom? Então, até breve.